Prazer, eu sou o Luca Leal e você está no meu canal. E no vídeo de hoje nós falaremos de um filme enigmático. Ele se chama O Mistério de Silver Lake. O que você vai ganhar? Sam é um jovem meio perdido na vida. Ele não tem um propósito muito bem definido. Mas certo dia ele conhece uma vizinha chamada Sarah. Eles passam uma agradável noite juntos e no dia seguinte ela simplesmente desaparece. Já de cara eu devo dizer que esse é um filme que eu sei que não vai agradar muitos de vocês que vão assisti-lo. Ele é um filme com uma pegada extremamente diferente, fora do convencional. E eu acho que vale a pena começar focando no indivíduo responsável pelo roteiro e a direção do longa. E ele é David Robert Mitchell, que você já deve conhecer do ótimo Corrente do Mal. Aquele filme de terror que dá arrepios. E já nessa outra obra dele, a gente pode ver como ele trabalha muito bem as metáforas. E como às vezes as discussões que ele propõe dentro do filme sobrepõem a linha narrativa, a história principal. E isso acontece aqui em O Mistério de Silver Lake. Inclusive eu vou praticamente descartar a linha principal do filme dentro da minha análise. Eu vou me ater aqui muito mais às referências por trás da obra e às discussões que ela levanta. Afinal suas temáticas são fortes. E eu o considero um dos filmes mais importantes da última década. Logo de cara, a influência do cinema do mestre Alfred Hitchcock aparece vibrante na tela. A gente tem aqui um protagonista que é introduzido observando a vida alheia. A vida dos seus vizinhos. Isso é muito semelhante com a introdução, com a abertura de janela indiscreta. E quando a gente vai para os momentos de perseguição em que o nosso protagonista está seguindo determinadas personagens, me remete muito a um corpo que cai em todas aquelas sequências em que o protagonista do filme segue a outra personagem pela cidade e vai para uns lugares bem aleatórios. Também é muito fácil captar a estrutura dos filmes no ar, principalmente no sistema de pista e recompensa que o filme estabelece. Citando filmes mais modernos, eu posso falar de Shai Natal, do Roman Polanski. Aqui a gente tem uma fotografia muito inspirada nesse clássico. E por mais que a paleta de cores aqui seja mais para o branco e menos para o amarelado, ainda assim a movimentação de câmera, a forma com que as cenas são enquadradas é muito, mas muito parecida. E do ponto de vista dramático, eu preciso falar que esse filme liga diretamente com o cinema surrealista de cineastas como Alejandro Rodorowski, Luis Bunuel e também o David Lynch. Citando filmes mais especificamente, eu devo dizer o A Montanha Sagrada, o Discreto Charme da Burguesia e o Cidade dos Sonhos. E já que eu falei do Cidade dos Sonhos, do Lynch, esse filme aqui tem várias sequências de festas que remetem muito às sequências que o Lynch constrói. Não só o Lynch, o Kubrick também. Lembre, por exemplo, do clássico com o Tom Cruise. Mas do ponto de vista das atuações, eu senti uma pegada muito mais do cinema mal-vaiorquino de meados dos anos 80. Com uma cidade decadente, de passado misterioso, todos os personagens ali têm morais questionáveis, psiquês quebradas. E aí vendo o filme, me remeteu muito a Depois de Horas e O Rei da Comédia, ambos do Scorsese. Mas agora, saindo dessa parte das referências cinematográficas que eu peguei, e de tudo que o diretor pegou da história do cinema para construir uma identidade própria, eu quero falar um pouco das temáticas que rondam esse filme. É claro, eu não estou na cabeça do diretor, eu não posso falar por ele, e o que eu vou dizer aqui para vocês são coisas que eu interpretei. São as minhas visões sobre determinados elementos alegóricos de dentro do filme. E dentro dessa minha visão, essa é uma obra sobre a busca de um propósito. Eu já vou explicar melhor. Aqui o nosso protagonista, o Sam, interpretado pelo Andrew Garfield, é um cara com uma moral, no mínimo, questionável. Ele detesta pessoas em situação de rua, agride crianças, não tem comprometimento com o emprego, pagar aluguel, coisas básicas da vida adulta. Ele é o típico cara que parece ter parado no tempo, não cresceu, não amadureceu, não desenvolveu um senso de propósito, nem de responsabilidade. Ele não quer criar vínculos com nada. Mas aí o filme encontra uma motivação de vida para ele. E qual seria essa motivação? As teorias da conspiração. Quando a sua vizinha Sarah desaparece, some completamente, ele acha um propósito, encontrar aquela mulher, o que aconteceu com ela, encontrar respostas. E ele gosta disso, é muito perceptível. Em determinados momentos ele se empolga, inclusive ele assusta a peguete dele, quando ele vai falando isso com entusiasmo, alegria, ele vai criando paralelos, e ela fica... Meu Deus! Mas aí você me pergunta, e quais são essas teorias que o Sam acredita? Cara, tem de tudo nesse filme, ele brinca com tudo. Desde as mais clássicas, como se você ouviu uma música, ao contrário, vai ter um código secreto, até as grandes conspirações envolvendo multimilionários. E quando o filme nos bota para acompanhar um personagem desse, ele não só nos joga lá, ele nos faz ver o mundo pelos olhos dele. Inclusive, às vezes, personificando essas teorias da conspiração em alguns seres, como é o caso do velhinho compositor de todas as canções de sucesso. E também é nessas viagens pela mente dele que nós temos os momentos de maior horror, como aquelas figuras escuras nas sombras perseguindo ele, ou a mulher com cara de coruja. E por que eu acho que é tão interessante a gente ter um filme em que a temática central é a busca por esse propósito, e o propósito é encontrado pelo protagonista em teorias da conspiração. Pelo momento político, social, econômico que a gente vive hoje. A gente está em um momento que tem pessoas se recusando a tomar vacina, porque acredita que tem um chip que controla suas mentes dentro da vacina. Tem gente que está acreditando hoje que a Terra é plana, que tem um grupo de super bilionários que querem destruir a família tradicional brasileira. E aí esse filme vem para mostrar o quanto essas pessoas estão só perdidas. Elas precisam de um propósito e encontraram esse propósito nessas coisas loucas. Fora o senso de comunidade que é girado em torno disso. A gente está num mundo cruel, cheio de injustiça, cheio de desigualdade, em que a gente só se ferra, e aí chega para você uma informação. Embalada em um pacote que te vende como algo exclusivo. Só você vai saber daquilo. É uma informação, ó, você vai ser superior de saber aquilo ali. Você pega e você fala, nossa, olha isso, como as pessoas não perceberam. Você se sente importante. Você se sente detentor de algo maior. Vai ser dado para essas pessoas perdidas um motivo para lutar. Um objetivo. Um propósito. Por isso elas são guiadas tão cegamente por essas grandes conspirações. E aí, assim como no filme, todas essas ideias, esses ideais deturpados, podem se tornar algo perigoso para a sociedade. No filme a gente tem o cara invadindo propriedades, matando. Assim como na vida real. Pega o caso do Pizzagate. Um cara acreditou que embaixo de uma pizzaria existia um clube de pedofilia envolvendo Hillary Clinton e outros grandes nomes. E entrou com fuzis para dentro da pizzaria, botando em risco a vida de pessoas. Outro exemplo mais prático que a gente está vivendo aqui hoje. Pessoas se recusando a tomar vacina. E deixando outras vulneráveis. Olha isso. Tudo por conta de uma historinha que chegou para ela. De uma teoria que chegou para ela. E que ela absorveu aquilo como uma oportunidade de ter um objetivo. De ter um propósito. De acabar com o vazio existencial em que ela se encontrava. É por conta disso que O Mistério de Silver Lake é, para mim, um dos filmes mais importantes da última década. É um filme sobre propósito. Sobre, sim, teorias da conspiração. Mas a forma com que ela impacta as pessoas. E não elas como algo abstrato no mundo. É um filme bizarro. É um filme louco. Nem todo mundo vai gostar. Mas que sim, vale a pena ser apreciado. Espero que tenha gostado do vídeo. Se sim, deixa o like. Comenta a sua opinião. Se inscreve. E compartilha com todos os seus amigos. Um forte abraço. Um beijo. Valeu. Falou. Fui. E compartilha com todos os seus amigos.